No primeiro dia de greve parcial, professores se concentraram em frente às escolas municipais e só começaram a trabalhar 1 hora e 40 minutos depois do horário normal. Muitos pais apoiaram o movimento, mas reclamaram dos transtornos. A favor da greve? Sou. Sou a favor. Sou a favor do reajuste salarial, sou a favor que os professores tenham respeito, que tenham um salário melhor. Sou a favor. Só não sou a favor com esse horário, entendeu? Porque isso magoa, maltrata as crianças. Bom, eu não acho errado o que a professora está fazendo, que elas estão nos direitos delas. Só que, porém, o horário está muito ruim. Mesmo que eu não trabalhe, mas mesmo assim é muito ruim. Meu menino estava dormindo, deixei na sala lá, gritando, saiu com o coração partido. Ele estava coitado, chorando, 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 tive que sair correndo. Então, isso não está certo do horário. Isso está certo para fazer as reivindicações deles. Mas o que eu acho, na minha opinião, o horário que está ruim está nós. A Operação Tartaruga, deflagrada pelo magistério nesta segunda-feira, segundo o Sindicato dos Servidores Públicos, é pelo cumprimento na íntegra do plano de carreira firmado entre o sindicato e a prefeitura no final do ano passado. A comunidade está aderindo, os pais estão entendendo. Nós não estamos aqui em busca de reajuste salarial. Nós estamos em busca de um cumprimento de um acordo judicial, que vem falando de porcentagem de um nível para o outro. A justiça já foi acionada para intervir no movimento, mas ainda não se manifestou. A orientação da prefeitura é que os pais levem seus filhos à escola no horário de costume, pois outros profissionais estão preparados para desenvolver atividades curriculares, mesmo com a paralisação parcial. Mesmo com essa orientação, muitos pais só levaram os filhos para estudar uma hora e quarenta minutos mais tarde que o habitual. Eu, por exemplo, sou diarista. Era para mim estar no trabalho. E eu estou aqui porque eu tenho que trazer meus netos para a escola, porque a mãe dele também trabalha e a mãe dele não pode faltar dia de trabalho. E eu estou aqui com a cara para cima, sendo que eu poderia estar no trabalho, no horário bom de trazer meus netos para a escola. Os professores merecem esse aumento de salário, mas fica um pouco difícil, atrapalha um pouco a nossa vida domiciliar também. Porque eu tenho que buscar minha esposa que está no serviço também e não estou conseguindo. Porque eu estou aguardando a entrada dela na escola, que isso me dificulta muito a me deslocar o meu trabalho também. Tudo bem.